Pergunta 846 Sobre os atos da vida Nenhuma influência exerce o organismo? Será que o organismo não exerce influência nenhuma Sobre aquilo que a gente faz na nossa vida? E se essa influência existe Não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? A gente não vai perder parte do nosso livre-arbítrio Por causa de um organismo defeituoso, por exemplo A resposta dos espíritos é a seguinte É inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria Que pode embaraçar-lhe as manifestações Então a gente não pode negar Que a matéria exerce influência sobre os atos da vida Daí vem que nos mundos onde os corpos estão menos materiais do que na terra As faculdades se desdobram mais livremente Porém, o instrumento, a ferramenta, não dá a faculdade Você segurando um pincel, você não vai ser um bom pintor Não é isso? Só porque você tem um pincel, você não vai se transformar num bom pintor Só porque você tem um bisturi, você não vai se transformar num médico Além disso, cumpres e distinguam as faculdades morais das intelectuais Além de saber que o instrumento não nos fornece a faculdade A gente tem que saber diferenciar as faculdades morais Aquilo que a gente tem como a nossa moral E aquilo que a gente tem como intelecto Tendo um homem o instinto do assassínio Seu próprio espírito é, indubitavelmente, quem possui esse instinto E quem lhe o dá Não são seus órgãos que lhe o dão Então não é algo genético Não é algo vindo de uma família Não é algo hereditário Não é algo que vem do sangue da pessoa Isso vem do espírito Semelhante ao bruto E ainda pior Do que este, se torna aquele que nulifica o seu pensamento Para só se ocupar com a matéria Pois que não cuida mais de se premunir contra o mal Nisto é que incorre em falta Porquanto assim, procede por vontade sua A pessoa que acha que o pensamento não significa nada Está incorrendo em falta Está errando É vontade própria dela de errar E não do corpo E aí o livro diz o seguinte Vede os números 367 Seguintes perguntas 367 e seguintes Que falam sobre a influência do organismo Tá? No espírito